Ah, nhoca, e a jivele mamêto Nhoca, 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 tundango tá lês Ah, nhoca, e a jivele cateto Nhoca, 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 tundango tá lês Nhoca, tundango tá lês Nhoca, tundango tá lês E a jivele mamêto E a jivele cateto Tundango tá lês Nhoca, tundango tá lês Nhoca, tundango tá lês E a jivele mamêto Tundango tá lês E a jivele cateto Tundango tá lês Oh, nhoca, tundango tá lês Oh, nhoca, tundango tá lês 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 E a jivele mamêto Tundango tá lês E a jivele cateto Tundango tá lês Nhoca, tundango tá lês Nhoca, tundango tá lês E a jivele mamêto Tundango tá lês O Ñocase, o Ñocase, o Ñocase O Ñocase, o Ñocase New diseases